Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, eu sou autor de mais 60 livros na área da informática e criador do site juliobatiste.com.br, na web desde maio de 2000, ou seja, há quase 20 anos. No site você encontra muitos tutoriais gratuitos, livros inteiros gratuitos online e uma loja virtual onde nós vendemos nossos livros, e-books, videoaulas e cursos online. Essas videoaulas que vocês estão assistindo, elas são videoaulas de demonstração da nossa formação completa em SAP. É uma formação com 76 cursos, 765 aulas e você tem acesso por 4 anos. Na verdade, sempre o professor Alex está colocando novas aulas, então já tem quase 800 aulas no ambiente do curso. Além de ser um curso completo, você tem acesso ao SAP para poder praticar. Coisa que é muito difícil você encontrar em outros cursos. E nesse endereço aqui, eu preparei uma promoção super especial para vocês, com excelente desconto e o acesso por 4 anos. E ainda você recebe de bônus 12 e-books de SAP, que são um excelente complemento ao curso. Tá legal? Dê uma olhada nesse endereço e um bom estudo a todos. Valeu! Olá pessoal, agora veremos a transação para a exibição do livro diário. Vamos aqui para a contabilidade, contabilidade financeira. Já estamos aqui. Razão. Sistema de formação. Relatórios. Relativos ao razão. Documento Brasil Livro Diário. Então é esse ALR, final 296. Certo. Então vamos entrar com essa transação. Em seguida, nós vamos realizar as operações pertinentes. Então o livro diário é uma das obrigações do Sistema Fiscal Brasileiro. Algumas empresas e setores dão uma certa periodicidade para emitir esse documento, mas ele é um documento obrigatório. Onde você vai emitir o livro diário, e esse livro geralmente vai ficar encadernado, né? Não sei se você já viu algum arquivo morto em alguma empresa, né? Então esse arquivo é encadernado, certo? E aí, aqui dentro desse sistema, desse ambiente, você aí configura a geração do livro diário. E gera automaticamente o livro diário, né? Aí no caso, o contador precisa saber como otimizar a organização, né? Ao invés de somente estar assinando balanço, né? Ele precisa interpretar esses dados e fazer com que essas informações venham otimizar a organização. Então aqui colocamos a empresa, ou poderia ser um grupo empresarial, ou até tanto, né? Aqui é o exercício, nosso exercício é o 2006, se não me engano, que está aberto. Aqui tem o ledgl, que é o razão geral, né? Se colocar também o Brasil, é a data do lançamento aqui, 01-01-2006, até 31-12-2006. Páginas por livro, vamos colocar aqui um número que é encadernado, né? Isso depende muito aí do... E a página inicial... Fica como número 2, né? Primeiro fica como capa, né? Número da firma, aqui eu não sei como é o nome dessa firma, eu vou chutar aqui em empresa. ABC. E aqui ele puxa a data da conversão da moeda, né? E a moeda de referência, ela vem como opcional. Vou colocar aqui BRL só para complicar um pouquinho, né? Certo. Em seguida eu vou clicar aqui em executar. E esse relatório, ele pode ser impresso e encadernado, né? Se der alguma inconsistência a você queira ter alguma informação, você pode clicar em voltar e atualizar. Mais no mais, é uma operação relativamente simples, né? Depois você vai ter o trabalho de encadernar e colocar aqui o morto, né? Certo. Então, gerou o relatório aqui, né? Aqui ele diz, com todos os lançamentos. E aqui eu cometi um pequeno e, coloquei um e a mais, né? Vou clicar aqui em voltar e retirar, né? E vou ver se ele vai agora mais rápido. Certo. Estão realizando aí a operação. E aí você pode... Ver aqui, deixa eu ver se ele traduziu aqui com a moeda aqui. Débito, crédito, tá lá. Certo. Então, gerou a lista aí. E essa operação, voltando aqui, né? Pode ver aqui que aqui embaixo você pode gerar uma série de informações. Pode gerar gráfico, análise ABC, arquivo pessoal, arquivo de backup, né? Aqui aparece arquivo de backup, né? De mais variadas formas. Eu espero que você tenha aproveitado essa aula. Não deixe de realizar as atividades práticas e até mais. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. E reforço aqui pra você essa nossa oferta super especial com a formação completa em SAP. Ela tem vários diferenciais. Primeiro, é muito conteúdo. São 765 aulas e acesso por 4 anos. Na verdade, já tem até mais de 765 aulas, porque sempre o professor Alex está criando novas aulas e publicando no ambiente do curso. Então, durante esses 4 anos, as aulas que o professor Alex for criando, você vai ter acesso também. O acesso por 4 anos é outro diferencial. A maioria dos cursos que você encontra por aí, além de custar 10 vezes mais do que nós cobramos aqui no site, eles dão acesso por 3 meses, meio ano, 1 ano no máximo. Nós damos acesso por 4 anos a todo o conteúdo, as atualizações e acesso ao SAP, pra você poder praticar. Então, você assiste o vídeo e pratica no ambiente do SAP. E com isso, o aprendizado é consolidado, é garantido. E mais um diferencial, nossos bônus. Você recebe 12 e-books, totalizando 1.373 páginas de conteúdo, em formato PDF, que é um excelente complemento pra você ler e complementar os estudos em relação ao que é apresentado no curso. Pra você poder ter acesso a tudo isso com desconto de 62%, eu preparei esse link aqui. Ele é exclusivo pra você que me acompanha aqui pelo YouTube. Então, acesse esse link lá, tem todas as informações detalhadas, lista das lições, como fazer a inscrição, formas de pagamento, como parcelar, etc, 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 etc. Tá bom? Então, acessem esse endereço e vejam todas as informações lá. E não esqueça de fazer a sua inscrição no canal aqui no YouTube, ter o botão inscrever-se, aí o botãozinho vermelho. Ao fazer a inscrição, você é avisado via e-mail, sempre que um novo vídeo for publicado aqui no YouTube. Se tiver dúvidas, comentários, críticas, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo de comentários que fica aqui abaixo do vídeo. Me ajudem na divulgação deste conteúdo, dessa série de vídeo-aulas gratuitas. Vocês podem compartilhar o link do vídeo, o link da playlist, através das redes sociais, mandar por e-mail pra um amigo, comentar, etc. Quanto mais compartilhamentos, mais visualizações, mais lições eu trago aqui pra vocês. Valeu e até a nossa próxima lição.